Ela não era a Piovani, não era a Cláudia Raia De quem eu tô falando, eu falo da Lacraia Não era a Piovani, não era a Cláudia Raia De quem eu tô falando, eu falo da Lacraia Com seu jeito diferente, ela chegou e conquistou Trazendo sua alegria e o Brasil dela gostou Sou MC Vavá, te guardo na minha memória E o povo brasileiro vai cantar assim agora Bem alto, bem alto Ela não era a Piovani, não era a Cláudia Raia De quem eu tô falando, eu falo da Lacraia Ela não era a Piovani, não era a Cláudia Raia De quem eu tô falando, eu falo da Lacraia Vai, Lacraia DJ Navarro Olha só, pra ficar mais bonito Vai ganhar o CD, certo? Novo CD do MC Vavá Tá fechado aí, com o DJ Naná Certo? Quem vim dançar em homenagem A glamourosa Lacraia Ela não era a Cláudia Raia De quem eu tô falando, de quem eu tô falando, eu falo da Lacraia Ela não era a Piovani, não era a Cláudia Raia Mas de quem eu tô falando, vai Lacraia Mas de quem eu tô falando, vai Lacraia Vai novinha, vai novinha Vai novinha, homenagem a Lacraia Vai novinha, vai novinha, homenagem a Lacraia Tá bonito Vai descendo, vai descendo Vai descendo até o chão E homenagem a Lacraia Vamos que vamos Vai Lacraia, vai Lacraia Vai Lacraia, vai Lacraia Vai Lacraia, vai Vai Lacraia, vai Lacraia Vai Lacraia Aí tá bonito Vai que vai Mexe que mexe Pô, a novinha quebra pra caramba, hein É tudo nosso Com seu jeito diferente Ela chegou e conquistou Trazendo sua alegria E o Brasil dela gostou Sou o MC Vavá Te guardo na minha memória E o povo brasileiro vai cantar assim agora Ela não era Piovani Ela não era Cláudia Raia De quem eu tô falando Eu falo da Lacraia Ela não era Piovani Ela não era Cláudia Raia Mas de quem eu tô falando Eu falo da Lacraia